Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Mais uma aula aqui, pró-Maria e Anderson. Anderson voltou! Voltou, bebê? Voltou para a aula, não foi, mãe? Vamos lá! A gente olha bem para Anderson, né? Ouro! Olha o cor, ó! Ouro! Isso lá! Ó! Vamos lá, nossa aula de número 118, Anderson! 118, nossa aula de linguagens! Deixa eu abrir aqui o slide para vocês! Meios de locomoção, né? Vamos continuar aí com a nossa temática da semana, né? Pró-Maria e Anderson, não esqueçam de deixar o quê? O like aqui embaixo, né? Aquele comentário maravilhoso e de se inscrever no canal da Seduc, pois é! Dá esse bop aí para a gente, vai assistir a aula até o final, bota o comentário, deixa o like, porque a gente merece! Não merece, Anderson? Merece, gente! Vamos lá! Hoje, nossa área de conhecimento interdisciplinar, linguagem, o que será que vamos falar hoje, Anderson? O que será? Vamos passando aqui! Anderson, você sabe o que é isso? Ah, Vitor, é mostrado, viu? Vai no Rio de Janeiro agora, dá para ser de helicóptero, vai! Será que quando você tivesse as notas, essas aulas, e me peça as minhas fotos? Ó, gente, alguém me manda um intérprete menos amostrado aí, porque esse Anderson está demais! Isso é porque ele disse antes da aula, não converse comigo! Não vou conversar com você! Tá vendo, gente? Amostrado demais! Bom, gente, isso é um... Um que é, Anderson? Uh, alocinado! Helicóptero! Bom, mas, Anderson, a gente vai te fazer uma pergunta. Olha a palavra, tá? Helicóptero! Helicóptero! Essa palavra começa com... É? Será que ela... Olha só a pronúncia! Helicóptero! Lógico, vocês podem me dizer lógico, o pró que começa com E! Olha o som! Helicóptero! É, não tem outra letra antes! Será, Anderson, que começa com E? Ou será que podemos ter uma surpresinha? Vamos ter uma surpresa ou não vamos? Como será que se escreve essa palavra? E aí, olha só! Não se começa, né? A palavra helicóptero com S, começa com H. H... Aí vocês podem me perguntar, pró? Opa, pera aí! H... E por que não aparece? Porque quando eu pronuncio, ela não aparece. É exatamente esse o tema da nossa aula! Né? Vamos conhecer um pouco mais. Adivinha sobre quem? Adivinha sobre a letra H! Mas antes, né? De conhecer um pouco mais sobre a letra H, vamos ouvir uma historinha? O título da nossa historinha é o seguinte, A Convenção das Letras, né? De Lívia Fagundes Neves. Convenção é como se fosse uma reunião aí, né? A reunião das letras. O que será que vai falar esse texto, Anderson? Vamos lá! As letras do alfabeto viviam em constante harmonia e felicidade. Até que um dia, uma das letras resolveu se rebelar. Durante as reuniões que frequentemente faziam para se culminarem e formarem palavras, a letra H protestou. É um absurdo! Quase ninguém se lembra de mim. Quase ninguém me usa! Poxa! Tô chateado! Dizendo isso, o H começou a chorar. E as outras letrinhas, coitadinhas, elas não sabiam o que fazer. Então, a letra R se aproximou e disse, Querida amiga H, por que você está tão triste e nervosa? O que houve? A H explicou. Amiga, o que acontece é que todas as vezes são... Todas vocês são sempre lembradas. Ninguém esquece que a palavra rato se escreve com R. Com seu auxílio. Já eu quase não tenho som e sou completamente esquecida. As letras não sabiam o que fazer e dizer para H. Assim, encerraram a reunião. No dia seguinte, as hogais, com pena da amiga, convocaram uma convenção extraordinária para resolver o problema da H. A letra A abriu a cerimônia dizendo, H, o que mais expressamos nesse mundo de combinações de letras é a harmonia, não é mesmo? A letra H consentiu com a cabeça positivamente. Então, prosseguiu a vogal. Qual é a primeira letra da palavra harmonia? Todas as letras responderam H. H se animou, mas retrucou. Mas o som que as pessoas escutam ao dizerem essa palavra é o da letra A. Isso não importa, respondeu a letra E. A palavra precisa de você para estar correta. Há muitas e muitas palavras que precisam de você. Não desanime. Mesmo que alguém se esqueça, acabará lembrando mais cedo ou mais tarde. Porque todas nós somos importantes. As palavras só existem com a nossa combinação. A letra H sorriu e pediu para as amigas. Vamos então fazer uma lista de palavras que começam com a minha letra? E todas responderam felizes. É pra já! As letras passaram assim a tarde toda escrevendo palavras. Vamos ajudá-las também? Vamos? Olha só, quais são as palavras aí que podem começar com H? Hambúrguer. História. Herói. Higiene. Homem. Hortelã. Helicóptero. Hoje. Hospital. Palavras escritas com H. Bom, você alguma vez já parou, gente, para refletir sobre as características referentes à letra H? Já pensaram nessa bonita? Sabiam que helicóptero começava com a letra H e não com a letra E? Pois é. Coitadinha, né? Porque, às vezes, a gente acaba esquecendo aí da letra H. Bom, ela não é como as outras letras, não é isso? Porque ela não possui o quê? Um som, quando ela vem aí no início da palavra. Mas será que por esse motivo, né, ela não tem nenhum valor? Se a gente escrever a palavra helicóptero, sem um H, a palavra vai estar certa? E a palavra homem, sem H, está certa? Harmonia, como aparece lá no texto. Não. Mas vocês podem me perguntar, mas, Pró, o H, ele é? O quê? É o que ele fala aí, ó. O H, ele não tem som. Mas por que que essas palavras possuem essa letra H? Porque elas têm origem lá no quê? No latim, no grego. E essas palavras, elas já vêm com H desde a sua origem. E nos dias de hoje, a letra H, ela não tem som, mas ela continua aí, né, na verdade, na, o quê? Na formação da palavra. Bom, muito pelo contrário, né? Se não fosse ela, o que que seria do hipopótamo, né? Se eu tirasse esse H aqui do início, de hipopótamo, a palavra estaria certa? Não. E aí já não teríamos mais a palavra correta, então não seríamos mais o quê? O hipopótamo. E da hélice do avião? Se eu tirasse esse H, continuaria sendo hélice? A palavra estaria errada. Estaria errada. A gente precisa estar atento ao quê? A nossa ortografia. Bom, historiadores, vamos ver agora um pouquinho da história, né, na letra H. Historiadores acreditam que essa letra surgiu inicialmente, né, de um hieroglifo egípcio. Olha ele, Anderson. E aí os egípcios aparecendo aqui pra gente mais uma vez, né? Isso que representava o quê? Uma peneira. Mil anos depois, os sumérios, né, que eram outro povo, usariam a mesma letra pra designar um som gutural. Os finícios a chamavam de het, que quer dizer cerca. Porque o seu desenho se assemelha ao quê? A essa forma. Se a gente parar pra pensar em uma cerca, ela tem o quê? As duas madeiras e os traços. Então, se assemelha ao quê? A uma cerca. Então, temos aí agora um pouquinho de história pra vocês. A história da letra H. Bom, percebeu que mesmo não representando o som, né, ela está presente em muitas palavras que usamos no nosso dia a dia? Perceberam? Pois é. O fato dela não ter som não quer dizer que a gente não utilize, tá? A gente utiliza. Lembra que a Pró falou? Olha, a palavra de origem latina. Que a gente até, inclusive, estudou aqui em outras aulas, né, palavras que vieram de origem lá do grego, do latim. E que essas palavras trazem o H aí na sua composição, porque são palavras, o quê? Bem mais antigas, não é isso? Mas o H, ele não aparece só no início, não, tá, gente? Vamos falar aqui agora. Pois bem, o que você precisa saber, né, é que ela não representa nenhum fonema. O que é que é um fonema? O som da letra, não é isso? Bom, não representa nenhum fonema que, como você sabe, é o menor elemento sonoro capaz de fazer o quê? A distinção entre o significado das palavras. Como, por exemplo, mata e data. Bom, mata começa com a letra M. Data, D é como Anderson. D? Ah, sim, D. D. D, ops, D. Pois é, mata começa com M, data começa com D. Então, são palavras diferentes, muito, ó, diferentes por quê? Porque tem a primeira letra diferente, porque o som dessa letra também é o quê? Diferente. Então, embaixo ele diz, olha, os sonemas M e D, né, atribuíram sentidos diferentes a ela. Então, eu mudo a letra, mudo o som e também mudo o quê? O significado dessas palavras. Olha só que interessante. Vamos lá. Vamos lá. Bom, a letra H, apesar de não ter som, escreve, né, escreve-se nas seguintes situações, né? Escreve-se a letra H no início das palavras para ajudar o quê? Abrir a vogal, ó. Honra, harmonia, honestidade, né? Humildade. Então, se escreve no início justamente para o quê? Para se abrir o quê? Para se abrir o quê? Essa vogal, ó. Honra. Para dar a impressão aqui, ó. Honra. Bom, escreve-se a letra H em conjunto com as letras C, N e L para criar os sons. Quando você junta o H com essas consonantes, tá, gente? Ó, tem o CH, 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 CH. O NH, IN, 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 NH. E o LH, I, I, I. São sons. Então, o H, quando se junta com essas consonantes, forma um novo fonema, um novo som. Ele sozinho, né, no início da palavra, ele não tem som. Mas quando ele se junta com essas três possibilidades, ele muda o quê? O som dessa letra. Então, você precisa de ter um C, passa a ter o quê? Um CH, CH. Você deixa de ter um N, né? Um N de navio e passa a ter o quê? IN, 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 O. E quando junta com o L, você deixa de ter o L normal de laranja e passa a ter o quê? LI, LI. Muda o quê? O som. Então, o H, com essas letrinhas aí, muda o som, tá? Bom, e aí temos o quê? Um dígrafo, né? O dígrafo é quando duas letras emitem o quê? Um único som. Teste os dígrafos dessas palavras. A, I, I, IO. Ó, A, I, IO. Chuva. IN, IN, NO. Nho. A, I, IO. Ó, o Capra falou. Ó, é engraçado, né? Lhó, ó, a-lhó. Se não tivesse o H, seria o quê? Alo, com o H, a-lhó. Muda o som. Chuva, ó como mudou, não é isso? Ninho, ninho, ó. Então, o H, ela muda o quê? O som. Então, eu vou ter duas letras, um único som. Isso aí é o quê? Um dígrafo, tá, gente? Seguindo, né? Vamos assistir um videozinho aqui que vai deixar isso tudo muito mais claro aí pra vocês, certo? O som nas letras, né, da Vila Educativa. Vamos dar os créditos aqui pra eles, certo? Os sons da letra H. Vamos aprender mais sobre o H? Você já reparou que existem palavras que começam com a letra H? Vamos ver algumas. Hipopótamo Isso acontece porque ele é a primeira letra e está junto com uma vogal. Os companheiros do H. Repare bem nas figuras a seguir. Chave Folha Ninho Ninho Você percebeu que quando o H está depois do C, do L e do N, ele tem som? Sem o som do H, as palavras ficariam. Cave Folha Mino Ninguém iria conseguir entender, não é mesmo? Vamos conhecer as famílias do N, H, C, H e L, H? Abelha LH Abelha Abelha Mulher Olhinho Coelho Silhueta 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 Abelha Abelha Mulher Olhinho Coelho Silhueta Temos aqui o LH 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 LI LIO e lho. NH Sombrinha Dinheiro Banhista Passarinho Nenhum Sombrinha Dinheiro Banhista Passarinho Nenhum Temos aqui o NH NH Nhi Nho Nhu CH Bolacha Chefe Chinelo Cacho Chuva Bolacha Chefe Chinelo Cacho Chuva Chá Che Chi Cho Chu Aceita um desafio? Vamos brincar de descobrir a sílaba? Temos aqui L C C e N Que vão fazer par com o H E temos as vogais A E I O U E temos a palavra começada Primeiro três letras Uma delas será o H E depois veiro O que será essa palavra? Vamos descobrir essa sílaba? Então Que entre a letra H O H entrou Que letra nós vamos colocar antes do H? L, C ou M? E que vogal nós vamos colocar depois do H? Vamos pensar? A vogal é a U Uveiro Qual será a consoante antes do H? O C Chuveiro Vamos para a próxima? Aqui nós temos G E depois temos três letras Sabemos que a do meio será o H Muito bem O H já entrou Agora Que vogal nós temos depois do H? E que consoante temos antes? G Não dá para saber Vamos continuar então A vogal é a letra O Ga O E aí, você consegue? A letra L Galho Vamos para mais uma? Coe E depois nós temos seis letras Bom, nós já sabemos que se são seis, duas serão os H Então, que entrem os H Entraram dois H Bom, então nós temos aqui as vogais E em cima o L, o C e o N Sabemos que duas serão usadas Então vamos tentar Vamos pensar Qual será a consoante que vamos usar? O L Coelhi Acho que agora ficou fácil, hein? Termina com a letra O Coelhi Coelhinho Obrigada por assistir Pois é, né? Quanta explicação legal aí da Vila Educativa para vocês Quem quiser mais vídeos pode inclusive ir lá no canal deles Dar uma olhadinha Bom, viram todas as explicações, né? Isso A Pro já tinha dito sobre todas elas Mas ela só, na verdade, vai detalhando e traz essas atividades aí para vocês E agora? Que tal começar a observar, né? Nessas palavras aí com a letra H Mas a minha pergunta, Anderson, é a seguinte Será que a letra H ainda tem motivos para se sentir triste? E menos importante? Será que ela ainda tem? Pois é, não tem A letra H é uma letra muito importante, não é isso? Mesmo ela não tendo som no início aí das palavras A letra H é uma letra muito importante Uma letra tão importante como todas as outras do alfabeto Vamos lá Ui, ui, ui Aqui Bom, uma informação aí para vocês Jamais confundam encontro consonantal com dígrafo Por quê? O encontro consonantal, né? É o encontro de duas consonantes com sons diferentes Né? Isso tipo palavra Tem o som do V e o som do R Né? É diferente de o quê? A L Que tem o quê? O L e o H Vai ter o quê? Um único som Então, dígrafo são duas letras, né? Que representam o quê? Um único som Que é o caso do L e H Do N e H Do C e H Existem outros dígrafos Como R e R Em carro Que o R O R fica aí um pouco mais arrastado Não é isso? De professor Anderson está tão cansado, gente Que já está Dando um jeito de escapulir Mas você não vai sair agora Professor Esse Parecendo de cobra Tá? Então, esse S e S aí Esse S e S São o quê? Duas letras Um único som Então, dígrafo é quando eu tenho duas letras Um único som Encontro consonantal Eu tenho o quê? Duas letras E dois sons diferentes No caso, duas consoantes E dois sons o quê? Diferentes, né? Temos dígrafos também Que é uma consoante E uma vogal Mas Isso a gente vai estudar Um pouquinho mais à frente Tá bom? Vamos lá Passando E chegamos ao final Anderson, né? E o quê? Lavar uma mão Lavar outra Você percebeu que eu fiquei na parte de baixo? Pois é Você agora foi, ó Promovido Não derrame álcool em mim, Anderson Ai, não! Lavar uma mão Lavar outra Usem álcool em gel E usem o quê? Usem máscara Máscara Se protejam Praticam isolamento social Distanciamento social Se possível for Pra que em breve a gente O quê? Se encontrem, tá? Um beijo no coração E não esqueça os comentários Gente, manda beijo pra Amanda Só que pra ela não ficar carente, viu? Cheiro Beijo, beijo, beijo E não esqueça os comentários